Na véspera do dia das crianças, Norberto do Curitiba começou mostrando que não estava para brincadeira. Muito menos Renan, goleiro do Goiás. Logo na sequência, bola na área do coxa. Jackson aproveitou a rebatida e colocou a criança na rede. 1 a 0 Goiás. Com direito a ciranda cirandinha na comemoração. E criança adora brincar com água. O sistema de irrigação foi acionado no meio do jogo. Com o clima que está em Goiânia, não teve muita reclamação. Mas o Curitiba não estava vendo nenhuma graça no jogo. Alex tentou duas vezes e Renan salvou o Goiás. No contra-ataque, Eric deu belo passe para Davi Macar. Mais um para o Goiás. 2 a 0 em cima do Curitiba. E olha o time paranaense de novo. Brincando de chutar. E Renan de defender. Eles tentavam o gol de todas as formas. Mas no início do segundo tempo, Samuel fez o lançamento. Thiago Mendes tocou. E Eric fez de letra. Goiás 3 a 0. O Eric comemorou com a mão no rosto. Ninguém entendeu a brincadeira. Mas está valendo. Mais um gol da grande revelação do Goiás em 2014. Depois disso, Keyrisson ainda deu trabalho para a defesa do Goiás. Mas o Curitiba ficou mais perto de tomar o quarto do que fazer o primeiro. Esquerdinha quase marcou um golaço. E a brincadeira acabou terminando assim. Goiás 3, Curitiba 0 no Serra Dourado. É um alívio, né? A gente precisava muito dessa vitória. A gente sabia que distanciava um pouco lá do grupo de baixo. Para nos dar uma confiança maior também para jogar quarta-feira sul-americano. Então, acho que o objetivo foi conquistado. Uma vitória que nos deixa acima e empurra o Curitiba um pouco para baixo. O jogo foi como eu esperava, sinceramente. Geralmente, quando acaba o jogo e a gente vence, fica parecendo que a gente quer dar uma de adivinho. Mas, realmente, eu estava preocupado com esse jogo porque é um time muito qualificado. A gente lê a escalação deles e ainda vê o banco de reservas com muitos jogadores qualificados. E o jogo foi a prova disso. O Marquinhos é um ótimo treinador também. Encaixou bem a equipe. Enfim, foi como a gente esperava. Mas essa meninada nossa, esses jogadores nossos são guerreiros. E estão imbuídos do propósito, realmente, de segurar a onda e de vencer na vida.